Bom dia, amigos do canal. Aqui estamos na Praça da Liberdade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí pra você ver. Palácio da Liberdade. Vamos ver já uma rua que eu estou caminhando. Apenas três e dezessete da manhã. O edifício Maia, o edifício Leia, aqui em Belo Horizonte, é lá e pra você sair. Você que não conhece, não está ótimo pra se visitar ao ar. Uma das pessoas que estão criando neste momento em Belo Horizonte. É isso aí. Se você gostou, dá o seu like, por favor, no nosso canal. Obrigado. Muito tempo eu não passo o vídeo, né? Onde eu resolvi fazer. Fala aí o que você acha.